O Minuto da Câmara está no ar. Acompanhe agora as notícias da semana. A comunidade lotou as galerias da Câmara na sessão plenária do último dia 30. Na oportunidade, foi aprovada a formação de comissão especial que irá analisar a situação dos moradores que residem nas proximidades da linha férrea. Localidade, objeto de ação de reintegração. A comissão deve ser instalada até o dia 9 de novembro. Na última terça-feira, aconteceu audiência pública que debateu ajustes na legislação sobre o atendimento funerário gratuito. Além da comissão que analisa o tema, também participaram representantes do Poder Executivo e proprietários de funerárias da cidade. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais debateu sobre a taxa de manutenção dos terrenos dos cemitérios. A procuradora do município, Rossana Bueira, esteve presente para prestar esclarecimentos sobre a legislação vigente. Na última quarta-feira, a comissão especial que analisa o projeto de lei que inclui a definição de animal comunitário no Código de Posturas do Município, esteve reunida com o Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal e com a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais da OAB, subsessão de Santa Maria. Está marcada para o dia 7 de novembro, a audiência pública que irá tratar sobre o projeto de lei que aborda o orçamento impositivo. A audiência acontece no plenário a partir das 9 da manhã. Já no dia 8 de novembro, acontece a audiência pública que irá debater o projeto de lei que regulamenta o descarte das chapas radiográficas. A audiência acontece às 1h30 no plenarinho da Câmara. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, Youtube e na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania!